Olha, eu quero vender um carro pra você neste domingo, muito bom, diga, seja muito bem-vindo, meu nome é Fábio Rogério e eu vou ficar com você até as 9 horas da manhã com mais um programa Carro Bem 10. A partir de agora você vai conferir as melhores ofertas em automóveis, caminhões e motocicletas. Estamos começando o programa de hoje aqui em Joinville, na Marquês de Olinda. Afinal de contas, eu estou na Ronda Gabivel, tem Ronda Gabivel também em Jaraguá do Sul, com ofertas incríveis pra você para esta semana. Vale a pena aproveitar, do setor dos seminovos, eu trago o primeiro destaque da Ronda Gabivel. Olha só a primeira oferta, eu tenho pra você este Cobot, é um NTZ 1.4, este é 2012, ele é completasso. Tá bem calçado de pneus, quer ir para a sua garagem por R$ 31.800, eu disse, R$ 31.800. Agora, olha só este Citroën, este é um C3, o 1.4 é um exclusivo, o ano dele é 2012, por R$ 24.800, eu disse. Apenas R$ 24.800, agora olha só que coisa linda, este Chevrolet Onix, este é 1.0 é um LT, o ano dele é 2015, tá impecável por R$ 31.490, apenas R$ 31.490. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entre em contato agora com a equipe de vendas dos seminovos da Ronda Gabivel, mais uma super oferta, Ronda Fit, este é um LX, câmbio automático, motor 1.5, o ano dele é 2016, este é completo, tem ar, direção, vidros e travas elétricas, por R$ 59.490, R$ 59.490, agora para fechar as ofertas dos seminovos da Ronda Gabivel, nós preparamos para você esta Figa de Estrada Adventure, este é 1.8, o ano é 2015, tá bem calçada de pneus, é câmbio automático, é completa, por R$ 51.800, eu disse, apenas R$ 51.800, então quer trocar de carro, ou quem sabe, quer comprar o seu primeiro carro, fica aqui, fica comigo, porque até as 9 horas da manhã, eu estou aqui, na RIC TV Record, com o programa Carro Bem 10, e ofertas incríveis, preparadas para você!